São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião Salve os meninos! Viva todas as crianças! São Cosme e São Damião São Cosme e São Damião Cabovinhos da Mata Eles são companheiros Hoje é dia de festa Vamos brincar nos guerreiros São Cosme e São Damião Cabovinhos da Mata Eles são companheiros Hoje é dia de festa Vamos brincar nos guerreiros Espírito, espírito e virando Que o meio do lado do anda Foi quando o centro de dança Caralho, a povo do bando São Cosme e São Damião Cabovinhos da Mata Eles são companheiros Hoje é dia de festa Vamos brincar nos guerreiros São Cosme e São Damião Cabovinhos da Mata Eles são companheiros Hoje é dia de festa Vamos brincar nos guerreiros Espírito, espírito e virando Que o meio do lado do anda Foi quando o centro de dança Caralho, a povo do bando São Damião Cabovinhos da Mata Eles são companheiros Hoje é dia de festa Vamos brincar nos guerreiros Hoje é dia de festa Vamos brincar nos guerreiros Cabovinhos da Mata Eles são companheiros Hoje é dia de festa Amém.